Eu juro! Funciona! Olá, eu sou Karen Abécia e eu vou te ajudar hoje a colocar as suas ideias do Excel, do Word ou de qualquer outro projeto dentro de uma apresentação. Mas, enfim, o que é uma apresentação? Toda vez que você pensa nesse assunto, a gente remete automaticamente ao PowerPoint, de você pegar um projeto e colocar tela por tela. Então, imagina essa situação aqui. Esse é um case real que eu desenvolvi e aí na hora de entregar, eu preciso mostrar para o cliente aonde ele pode alterar, aonde ele não pode alterar. Essa é uma necessidade específica porque, na maioria das vezes, eu bloqueio, protejo a planilha para deixar liberado ou bloqueado sem que eu tenha que explicar para ninguém. Porém, algumas pessoas da equipe vão mexer em uma parte, algumas vão mexer em outra. Então, o que seria mais comum? O mais comum seria que a gente pegasse PowerPoint, utilizaria um print screen ou um recorte de tela, a gente viria aqui, colocava a imagem dentro da tela, e aí ia começar aquela brincadeira de setinha aqui, setinha ali. Então, vê se você se identifica com o que a gente poderia fazer. Chega aqui e aí começa a apontar essa daqui, aí coloca um círculo, coloca um retângulo, coloca um círculo aqui nessa parte para identificar. Então, isso é o que a maioria das pessoas fazem. Mas, como vocês já sabem que eu não gosto de nada padrão, e o objetivo é sempre trazer inovação para o canal, para vocês e para as informações que vocês vão disseminar comigo, eu vou te mostrar um recurso fantástico que tem desde a versão 2013 do PowerPoint. Vamos lá, vou apagar essas informações. Para começar, eu preciso ter uma tela em branco do PowerPoint, e logo na sequência eu tenho que ter a tela que eu vou fazer a captura da imagem, que no caso é o meu Excel. Dentro do PowerPoint, eu vou clicar aqui no Inserir, e a minha última opção vai ser Gravação de Tela. Se você pegou o Office 2013 no começo do lançamento e não atualizou, provavelmente você não vai ter esse botão. Se você atualizar o Office, você consegue chegar nessa opção de gravação de tela. Eu vou deixar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, um link para você baixar a atualização se for necessário, para ver essa opção aqui, tá? Eu vou clicar no Gravação de Tela, e o PowerPoint vai ver a tela que eu tenho na sequência, que pode ser do pacote Office ou de qualquer outro aplicativo, para gravar um vídeo, e a minha fala também vai ser gravada. Ah, e o mais legal é que o ponteiro, conforme a gente vai mexendo, ele vai colocando no vídeo. Vou te mostrar como é que seria a apresentação montada pela gravação de tela. Vou clicar na Gravação de Tela, ele vai gravar a linha pontilhada, então eu posso selecionar a área que eu vou mandar gravar, vai ser essa área aqui, o áudio será gravado, o ponteiro também será gravado, e é só clicar em Gravar, esperar os três segundinhos que o PowerPoint pede, respira fundo. Para alterar o cronograma físico, basta selecionar as datas, e alterar de acordo com a sua necessidade. A parte amarela representa desde a fase inicial até a fase final do cronograma, por fases. Internamente, as anotações em azul, demonstram o andamento de cada fase detalhada do projeto. Veja o exemplo. Dentro do término de 21 de dezembro, ainda estamos trabalhando um segundo quarter, por isso, o sistema ainda pinta essa informação. ao alterar essa informação, o sistema entende que não deve pintar nada. Se eu inserir a data 5 do 8, por exemplo, toda essa fase será pintada. Agora, para terminar, ainda está gravando, eu vou aqui em cima e dou um stop. Automaticamente, olha que máximo, eu criei um videozinho, dentro do meu PowerPoint, e eu vou dar um play para você ver o que aconteceu. Para alterar o cronograma físico, basta selecionar as datas e alterar de acordo com a sua necessidade. A parte amarela... É um video, olha. O sistema ainda pinta por cima e dou um stop. Aí você pensa comigo, lá no finalzinho do video, eu não sei se você lembra, mas eu deixei gravando, eu falando para dar stop. Quer ver? Olha no final aqui, olha. Eu vou aqui em cima e dou um stop. Mas eu queria que ele parasse antes. Olha, eu quero que ele pare, quando a gente termina, quer ver, eu venho aqui, dou stop. Eu não queria que ele pegasse eu falando isso, quero que ele pare aqui. Não tem problema, é só você marcar essa gravação, pedir ferramentas de video reprodução e marcar aqui um cortar video. Clicando em cortar video, é só a gente escolher qual é o segundo que eu quero cortar desse video. Vou deixar aqui, por exemplo, não calculei exato, mas vou tirar aqui um pouquinho. Vou dar ok. Vou ver aonde que acabou o meu video. Sem precisar de ferramentas extras de edição. Olha, vou colocar no fim, vamos ver o que aconteceu? Viu? Ele cortou um pedacinho. E se eu quiser tirar 11, como eu costumo brincar, é só aplicar algum tema pronto, pegar esse video, você ainda pode colocar efeitos de formatação desse video, por exemplo, esse aqui com uma sombrinha, ou com reflexo, por exemplo. Ó, deixa aqui. E salvar a sua apresentação. A dica é que você não salve sua apresentação como PPT-X, e sim como MP4, para gerar um video, que pode ser disponibilizado, por exemplo, no WhatsApp, ou você pode publicar isso em algum Landrive, no Google Drive, por exemplo, e mandar para o seu cliente em formato de video explicativo. Eu espero que você tenha gostado. Essa é uma dica muito legal para você que tem que apresentar projetos, ou seja, todo mundo que faz o projeto no final tem que apresentar, para fugir do padrão PowerPoint e telinhas estáticas. Pode testar lá. Eu juro, funciona. Eu juro, eu juro, eu juro,